olá tudo bem está bem que tudo lá se você quer aprender a fazer ele vou tá deixando o link na descrição tem todo o passo a passo ele é um todo cortina tá o link você clicar aí vai lá para o canal primário tá sou Moisés Reis lá tem lá o faro dos materiais que eu comprei tá que você vai precisar é carver é caseiro tá você vai ter uma boa economia aí e vai sair bem mais barato você fazendo ele em casa beleza e você também pode tá confiando playlist lá no canal aqui também tá tem bastante vídeo dica talvez com certeza você vai gostar de mais um beleza até o próximo o é o vocês o